oi 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 o Gizão, vocês tão por onde, irmão? Tô indo pra cá. Ok. Olha a tropa, vou lançar para dentro uma pecanha, meu filho, mostra você comendo, vou lançar uma pecanha, meu teclado parou de funcionar, vou lançar uma pecanha aqui para o estomago, vou lançar uma pecanha, vou lançar uma pecanha, vou lançar uma pecanha, não vou lançar uma pecanha, a gente vai lançar uma pecanha, Muito bom Aí ele falou que rádio tava, eu fui e passei uma rádio lá, e a torta aqui na... Parabéns Maclaren, deixa eu ver, não sou eu Aqui na frente não, pessoal, pode querer chegar aqui Pode ser aqui na frente Eles não chegaram ainda, não? Não, não Vou ver o CL lá atrás, mano Não era nem bom ter trago Porque se for ter algum bagulho envolvendo o tirelho, eles vão chorar pra esse CL, eu tenho certeza É, melhor ficar longe, que aí depois que começa, só que eles vão ver como eles têm esse Você é que eu volte lá na favela, patrão, deixa eu lá? Uhum Você é que eu vou lá buscar ele? Por favor, vai lá Vê se tem carro lá, pra tu voltar Tá, safe Eu falei pra ele vir, né? Aí não é o BS, então isso aqui é o quê? Nióbio? Poxa, que pena que não caiu O que que é o observatório pra vocês? Isso aqui é o observatório pra mim, o que é pra vocês? É o observatório É o observatório É que tem uns passarinhos... Tem uns passarinhos aqui pra mim falando aqui Aqui é a prefeitura Aqui, aqui é a prefeitura Observatório Só pra... Só pra entender isso só Ih, já ia falar que é DP Mas aqui é um ADP mesmo É o HP, né? É que é um ADP Fica, olha o meu chapéu Fica, olha o meu chapéu Não, aqui é um observatório E aí 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 É o seguinte, Letty, aquele assunto, ó, nem vou render muito não, demorou? Aham Por que? Não adianta a gente render um assunto, porque só vai gerar discussão e vai ficar nessa, tipo, bate e volta, tá ligado? É, ainda mais que, como eu te falei, ele não, ele não acha que tá errado, ele acha que ele tá sendo lindão e, tipo, né, a gente vai mudar isso não Deixa ele achando que ele vai ser o lindão, nós vamos resolver a treta aqui, depois disso aqui, eu vou até passar a visão pra ele Eita, peraí Depois disso aqui eu vou passar a visão pra ele, morreu, mano, principalmente papo Todas essas ideias tortas que eles tão passando aí, porque isso é erradão, tá ligado? Então se continuar, mano, nós vai cobrar de novo essa ideia, entendeu? Tranquilo Vai suave Essa senhora, rapaziada Tô chegando de Silva Rotten no ABS Ó, esse cigarrinho Que isso, cara? Veridade, ô, FPS Pai deles ali Pai, é só nós aqui Pai, acho que se for pra morrer eu vou ser o primeiro, então Eles mesmo, ele que se sequestrou Foi esse carro aí que mesmo que se sequestrou Aquele ali mesmo, até ali Ah, aquele mais um, e qual é isso aí, Brava? Tô tentando fazer igual no dia da Suécia Eles tão com medo mesmo Pra estacionar essa roda, assim Ó lá o outro Ó, velho, com carro pra porta Pra fazer o volume Ainda tá rodando, filho Tá no choque Caraca, vão vir a pé de lá mesmo Nossa, eu acho que eles vão cansar Vem com o avião RB Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O rapaz quer um megafone não pra fazer essa reunião? Cadê o megafone? Se fosse rápido eu ia fazer isso Grita, grita aí Que não pode, velho Eles estão em 14 Fala mais alto Fala mais alto Vai querer fazer uma guerra? Relaxa que os pitbull não mordem ainda não Ei Quem vai, quem não vai Isso não vai vir não Pai, pai, chega mais Estou comendo É, em libras é o balanço Eles quer dar combinadinho Quer virar edit Quer virar edit Amanhã no tiktok Hoje a gente foi fazer uma reunião O outro fixo na mão Pra falar que é 0-1 Pobão, limpa aí Eu pensei que ia ser AD O tropa dele tá forte Chefe E aí chefe Vizão, vizão Suavidade? Pode ir, pode ir, tá chegando uma rapaziada aí Não, pode ir Não, demora a gente aguarda Não tem pressa não Já Só essa picanha que tá boa Tempo que eu com mais um pedaço aqui na minha picanha Hum, pôdou mesmo, o papo é reto Hum, hum, hum Ih, vem mais ninguém não Fica daí mesmo agora Foda-se Só começar logo Hum, hum, hum Hum, hum Delícia Tá, vem só tu então O resto fica aí Pode puxar a frente, mano Pode falar, tá tranquilo Eu não vou ficar, mano, discutindo aí não, entendeu? Fiquei sabendo aí de umas ideias em relação ao que aconteceu aí Você e tua tropa aí tá passando umas ideias meio tortas Tamo aqui pra resolver um caô Não vamos ficar de bate e volta Porque isso aí não vai adiantar nada, correto? Nóis tem uma ideia aí pra resolver isso aqui da melhor forma, certo? Tô, nem quantos dos seus criei pra hoje Hoje? Vem lá que deve ter uns 20 aí Deve ter uns 40 40? Cara, deve ter mais 20 pra lá Que assim, mano Sendo bem sério, minha rapaziada não tá muito satisfeito com o que tá acontecendo Já tentou levar a parada aí na conversa aí já umas 3 vezes, entendeu? Não tá dando muito futuro, vamos partir pra outra ideia, certo? Só que a parada vai ser por si próprio Sem envolver cúpula nem sindicato, entendeu? Peguei a visão Pra morrer essa história e não ter mais ideia não, mano Depois disso aqui Não quero ver tanto tua rapaziada nem quanto tu passando nenhuma ideia errada da gente Morrer o agente pra vocês e vocês pra gente, certo? Independente de quem ganhar e quem morrer na situação Fechou? Mec Quer marcar o bagulho pra hoje? Qual que é a proposta então? Eu queria fazer uma guerra terceirizada só a nós Morreu não volta, sem dúvida Com mochila certinho, entendeu? Sem local determinado Caiu pra polícia problema Não tem nem ideia E é isso, mano Tem que saber onde tá querendo trocar tiro, certo? Já é Se quiser combinar uma cor de carro aí pra Ficar mais claro aí a parada Aham, eu combino, eu combino essa bagulha Eu te aviso qual vai ser a cor Certo então No esquema geral de mochila desmaiou não volta, entendeu? Vamos tá contabilizando tanto aqui quanto nós desmaiar quanto vocês aí, mano Então assim Se vier engraçadinho de novo com a mochila E nós pegar mais aí que desmaiou vai ficar feio pra vocês, tá ligado, né? Como assim? Tipo um de vocês desmaiar e querer voltar na parada, mano Isso aí não existe não Fazer a parada pelo certo, tá ligado? Mano Sem ideia torta Até agora Não sei se alguém já fez isso daqui, tá ligado? Não, tô só passando a visão pra não acontecer, entendeu? Já, mas passa a visão daí também, tá ligado? Correto Aqui não vai acontecer não, pode ter certeza Não É porque tipo assim A ideia foi mais pra tirar os fados a limpo mesmo Que tem bagulho aí que tá sendo falado que tá errado Então o que que acontece? Essa ideia é a ideia mesmo Resolvendo a ideia Vê o que que vai acontecer e botar um ponto final Porque senão vai ficar um ciclo sem fim Vai ficar... Os dois, as duas tropas vai ficar fodida, mano Correto Então... Dá pra ver Só que o bagulho é o seguinte Tem que ver quando Deixa eu ver aqui Nossa ideia era já pra matar isso aí hoje, entendeu? Então tem que ver, tá ligado? Dia dos pais é ossada Dia dos pais deu agora, pai Quem é que vai comemorar a meia noite do bagulho? Tá loucão, é? Não, então, rapaziada Então, isso daí que eu tô falando De hoje que já passou de meia noite Não, vê aí, não precisa ser 40 não Pô, quiser lançar de um 15 aí, de um 20 aí Vê bem aí Fala tua rapaziada aí, me passa a visão Até 10 aí, nós caímos dentro, mano Não tem bagulho não Já eu posso ver, mano Fazer o seguinte, então Vou ver Tá ligado? Vou te dar o toque aí já Daqui a pouco eu te confirmo Quando que nós vai fazer esse bagulho Tu passa a visão, nós separa já Contingente, que que vai ser? Tu vai querer o que? Que que bota... Dá pra botar... 25 contra 25 20 contra 20, tanto faz Cidade toda Lança de um 20 aí, lança de um 20 aí 20, 20 contra 20 Cidade toda Mesma cor dos carros daí Uma cor aí de vocês Uma cor daqui Quebradeira, cidade toda E 20, já? Dá pra ser? Só vou ver o dia quando vai ser, mano Só vou ver se tem como ser hoje mesmo Uhum Pode crer É isso aí mesmo Vamos tentar marcar um desce e quebra aí também Evitar a bagulho de ficar dropado aí, campeirando Tá ligado? Não, relaxa, relaxa Nós fazemos um bagulho Dá pra dar pra fazer o suave Mas bagulho de campeirão Não teve essa porra não aí, qual foi? Fica muito aí Meu Deus Deixar tudo isso claro Essa ideia é boa, né mano? Era mais isso mesmo? Isso aí, mano Só vai decidir o dia? Pô, o Minho faz hoje, velho Então, senão eu vou ter que ver com o rapaziada Tem que reunir com o restante da trope Ver qual vai ser, tá ligado? Tem como tirar limpo aqui Tem que ver Porque não tem como eu ir pra uma guerra e... Botar rapaziada assim no foda-se Tá ligado? Vou ver com o geral ali Ver se tem como disponibilidade Por causa de horário Essa porra tá foda Porque a gente já ia dormir já, tá ligado? Mas vocês dormem tudo junto, é? Aham É da mesma favela, tá ligado? Entendi Fica muita gritaria lá da merda Gatonete da merda Luz cai Legalizão Na mesma cama box, filho Na brotherage Tu gosta, né Zé? Mas... Mais ou menos isso mesmo Já eu vou ralar então Vou lá com a rapaziada Te dou o toque aí Mas já deixa esclarecido Que vai ser isso daí, mano 20 contra 20 Cidade toda Quebradeira Cada um com suas cores de carro Só vai ficar agora pra marcar o dia Eu vejo se a gente fala aí Se vai ser hoje Se vai ser amanhã Aí tu me fala melhor Amanhã é pior ainda, né mano? Mas tenta ver o meu rapaz Amanhã eu tenho o pai, pô Tipo, falando aqui Esse bagulho que você falou Fala a boca aí, caralho Fala a boca Fala a boca Pode Tá, já Eu vou lá ver lá com os meninos lá E eu dou o papo pra vocês Valeu, fé fé É nóis Oxi, por que que eu tomo roxinha? Os cara... Os cara... Os cara dormem juntos Vocês aí Os cara dormem Vão falar Eu vou te quentear Pô, vamos todo mundo dormir então Vão falar que tem quarenta cabeça E nem vinte cabeça com uma guerra Tem meu ovo Tem meu ovo Eu acho que eles não tem armamento Vai tu no pé um Tô comendo ainda Ele é tão humano Ele é tão humano É o que, Mely? Todo malucinho Ele do seu lado Eu poderia falar baixinho, viu, pai Caramba Acava até dando uma risadinha De quem tá contente Falando com você Que estranha, rapaz Fogodão Nossa senhora Tô comendo Tô comendo, troca Peraí Caramba Ele já não Matheus, em calma Ele que parou Ele que freou Uma briga de trânsito Daí foi nisso E foi eles Caraca Pico Tu mandou o dinheiro pra mim Tá parecendo americano Isso aí pra fora Agarrafamento aí, pô Pico, cá Oi Tu mandou o dinheiro pra mim? Eu vou mandar Eu não Eu não fiz o cálculo ainda, mano Eu perguntei pra Leste Demorou Ela não me respondeu, não Tu sabe o quanto é, Leste? Trinta por cento de um milhão Meu Deus Já tu caputou aqui na frente Leste, tá na rádio? Acho que é trezentos e trinta mil, mano Aí, ó Chegar na... Eita, meu rádio Oxe Aí, ó Chegar na favela Já reveza aí a rapaziada aqui, foi Demorou? Morou Deixeira Contra a Turquinha O Renascimento É uma família Tchau, filha.